A Eurocopa 2024 tá começando, primeira rodada da fase de grupos, vamos nessa! Opa, vamos nessa! Tá tudo pronto, vamos acompanhar, tabelar juntos pra mais um jogo ao vivo. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Hoje, jogo de estreia na Euro 2024, primeira rodada da fase de grupos, é o primeiro desafio! Todo mundo na pegada, todo mundo ansioso, Caio Ribeiro. Vilani, os dois times vão entrar pra jogar sério. Quero ver! Defesa segura, vai bem o goleiro! É outro escandeio, olha só! Esse é Pemfis Depay. Sem perigo no cruzamento, a bola vai fácil, fácil para o goleiro. Hoje, o matador Lewandowski tá em campo, obviamente a gente vai ficar de olho nele, Caio. Ele sabe se posicionar dentro da área e cabeceia muito bem. Se der em espaço, ele vai guardar o dele. Fica sem ela, Memphis Depay. Lewandowski carrega, puxa o ataque. Que chance pra desempatar! Vai bem o goleiro, defende! Lá vem o escanteio na área. Afasta a defesa na batida do escanteio. Zelinski. Pra fazer, pra desempatar. Perde a chance de passar a frente, Caio. Exatamente, Vilani. O jogo está empatado. Não pode perder um gol desses. Xavi Simons. Com ela, Xavi Simons. Passa como quer e vai embora. Que chance! É agora. Bateu. Defendeu. Tem rebote. Não consegue aproveitar. Desperdiçam a chance. Aqui. Bote limpo na moral. Com ela, Xavi Simons. Olha o gol! Frio! Desarma dentro da área. Robert Lewandowski. Gakpo recebe. Bora no Xavi Simons. Sobra campo pra ele jogar. E deu rebote. Tá viva. Cruz, Amanda, bola pra trás. Zviderski. Lá vem ele. Tem muito espaço pela ponta. Só fazer e ficar com o chicote na mão. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Segura o goleiro. O escanteio veio fechado demais. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. Lewandowski não foi muito bem no primeiro tempo, Caio Ribeiro. Foi mal no primeiro tempo e é um dos responsáveis por essa derrota até aqui. Tem capacidade pra render muito mais, Guga. Vamos nessa. 45 minutos finais. Jogo parelho. Placar igual até aqui. Memphis Depay recebe. A partida direta. Finalização nas mãos do goleiro. Essa é a EA TV pra você. Hoje temos um grande jogo ao vivo. Quem gosta de futebol não pode perder, Guga. Eu tô animado. Lei da vantagem aplicada. Ele volta à origem do lance e sobe o amarelo pra ele. Tá muito bem no jogo a arbitragem, Vilani. Tá deixando o jogo correr. Mas pode fazer pra desempatar. Gol! Pra jogar mais tranquilo. A partir de agora, eles passam à frente no placar. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento pra trás. E daí vem uma paulada à média distância. Nenhuma chance de defesa. Eu confirmo. Placar um a zero. Mênfis Depay. Olha a Holanda no ataque. Bora no Chaves Simons. O goleiro só acompanha a bola sair sobre o travessão. Substituição pra oxigenar o time. Chegamos à marca de 15 minutos. A Polônia tem arremesso. E aí, ó. Um lembrete pra quem curte futebol na EA TV. O próximo jogo da equipe é um jogo que promete. Vilani, eu acho que a gente vai ter uma boa partida. Vão encaixando contra-ataque. Gakpo. Providencial pra acabar com o perigo que desarme. Nikola Zalewski. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. Vem, bala pro gol. Afasta a bola. Joga a sério. Corta o passe bem no lance. 30 minutos. Teremos mais 15, pelo menos, com bola rolando. Mênfis Depay. Pega a marcação na área. Últimos lances do jogo. Eles querem um empate. Segura bem. Não larga. É dele. Nikola Zalewski. Desarma, bota a bola pra fora. Arremesso. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Fica sem a bola. Malen recebe. Que chance pra empatar. Perdeu. Estourando o relógio. Ele perde a chance do empate, Caio. Não pode perder um gol desses, Vilani. Mas enquanto tiver jogo, eles têm que continuar acreditando. A placa indica mais dois minutos. Se tem campo, ele carrega. Slitz. Zelinski. Bate na defesa. Fim de papo. Arbitragem. Encerra o jogo. Vitória jogando em casa. Vilani, foi um jogo equilibrado. O que valeu mais foi a eficiência. Isso fez toda a diferença nessa vitória por um gol. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu bem o papel dele, não? Foi uma boa partida dele, Vilani. Fez um gol importante. Que botou o time em vantagem. E ajudou a construir a vitória. E agora a gente sabe que tem um monte de 아니라 e também não me dizia isle! Seja erstmal a visitedione. Tchau, gente, e agora a gente sabe que tem ventilada. A gente sabe muito tempo. Tchau, gente! Estamos gravando o wrapping sp date. A gente sabe que eu espero que vocês gostaram. Vamos ver com isso! Obrigado.